Não me faz brigar com você! Eu sou mais forte, eu não quero te machucar. Quem vai se machucar? Nada mal. Não foi grande coisa, mas também... O Rick não treinou você. Você devia estar muito ocupada se metendo na vida dos outros. Para! Essa não é você, você sabe! Você machucou a minha mãe, Helena. Onde é que você quer chegar com isso? Está querendo que eu me sinta mal por machucar sua mãe? Você não entende? Eu não estou nem aí. Helena... Acho que você devia desligar tudo. Quem sabe? Aí ia parar de reclamar que o Tyler deixou você. Com um bônus. Não precisa se sentir culpada pelos pensamentos sujos que teve com o Klaus. Cala essa boca! Vem cá lá. Você briga muito mal. Me solta! Admito. Sob qualquer outra circunstância, isso seria muito excitante. Tira ela daqui. Vai! O que é isso? O que é isso? Com um! já foram os dobrados pela nossa Careonia.